Calendário de pagamentos Bolsa Família 2022, o calendário do Auxílio Brasil 2022. Eu vou trazer os detalhes aqui, afinal tem pagamento chegando, vai ter valores maiores, sim, vai ter pessoas que têm maiores valores para receber agora do Auxílio Brasil. Eu vou falar sobre o calendário, quem são essas pessoas que vão ter esses valores maiores, tem um saque aí de R$1.000, você já está sabendo sobre esse saque extraordinário de R$1.000? Vou falar sobre o Auxílio Brasil, todas essas parcelas e quem são as pessoas que têm acesso a isso. Então se você ou alguém da sua família recebe o Auxílio Brasil, já se inscreve aqui nesse canal que eu vou trazer sempre as novidades mais quentes e informações com certeza com muita relevância para você entender muito bem quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é finanças, é aqui nesse canal que você vai ver. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e vamos ao assunto de hoje. Calendário Bolsa Família 2022, quem tem direito, consulta, o cadastro, o valor e agora todos os detalhes. Então para você conseguir fazer então a retirada do benefício do Bolsa Família, você deve obrigatoriamente conhecer o calendário Bolsa Família 2022, pois é nele que constam todas as informações referentes às datas que devem ser observadas para a realização do saque desse valor. Então confira agora os próximos tópicos que eu vou falar para vocês do calendário do Auxílio Brasil 2022 e você vai entender todos os detalhes. E para que cada um dos beneficiários do Bolsa Família 2022 saiba quando deve ir, levantar o seu benefício, que o programa disponibiliza para todos vocês, esse calendário é disponibilizado anualmente. E algumas observações e alterações que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, vocês vão conferir e agora o documento já aparece na tela para vocês. Então, como nós estamos aqui, nós temos que entender o calendário completo. Nós temos o final do NIS, tá? E esse é justamente o dígito final e deste número que é usado para a identificação dos beneficiários para a locação da data do saque do auxílio. Eu vou passar para vocês as datas e na sequência já sobre valores maiores, esse saque extraordinário de mil reais, que pode ser você ou alguém da sua família que também vai receber um saque extra. Além desses mil reais, também tem um saque extra, eu vou explicar para vocês. E agora, o final 1 vai receber no dia 14 de junho. Quem recebe do final 1... Corrigindo, pessoal, o calendário verdinho na tela aí, o final 1 recebe no dia 17 de junho, tá? Final 1, 17 de junho. O final do NIS 2 no dia 20 de junho. O final 3 no dia 21 de junho. O final 4 no dia 22 de junho. O final 5 no dia 23 de junho. O final 6, o final do NIS, né, pessoal? Final 6, dia 24 de junho, tá? O final 7 no dia 27 de junho. O final 8 no dia 28 de junho. O final 9 no dia 29. E o último pagamento desse mês aí, do final 0 no dia 30 de junho. Mas qual é esse saque extraordinário? Quem é que vai receber grana extra também do auxílio, gente? Então, a gente sabe também que nós temos o pagamento do auxílio gás. Você sabe se você tem direito. Esse pagamento extra também é sobre o auxílio gás. E olha só aqui. Nós sabemos que no mês de abril foi pago o auxílio gás. No mês de maio não foi pago. E no mês de junho agora virá novamente. Pois ele paga um mês sim o auxílio gás e no outro mês não paga. E qual é o valor extra de auxílio gás? Entre R$50 e R$60 será pago de auxílio gás para as pessoas. E as regras para o auxílio gás você pode encontrar também no blog da João Financeira. Pesquisa no Google Blog da João Financeira. E a gente sabe que só recebe o Vale Gás aí os mais pobres e as famílias com mais integrantes aí para conseguir acessar o auxílio. Para conseguir acessar o auxílio gás. E olha só. E que pagamento saque extraordinário é esse que as pessoas vão conseguir receber. Você já está sabendo disso. Olha que notícia maravilhosa que só quem está inscrito nesse canal. Então se você ainda não se inscreveu, gente. Se inscreve aqui que você vai receber notícias que nem essa que eu vou trazer agora. Quem sabe seja a salvação financeira que você estava esperando. Aperta o botão do inscrever-se. Ativa o sino de notificações. Assim você não perde mais dinheiro por falta de informação. O saque extraordinário do FGTS está fora do calendário de liberação. Mas como é isso? Se você não sacou o FGTS extraordinário, você vai ver agora quem pode receber fora do calendário e como sacar os mil reais no caixa eletrônico ou receber via Pix. O saque do dinheiro do saque extraordinário do FGTS 2022 segue disponível para resgate. E essa verba é de até mil reais. Estará disponível até o final de ano para quem perdeu a data de liberação do calendário emergencial. O povo detalha agora como consultar quem tem direito, como e onde você pode sacar os mil reais dessa liberação extraordinária. Como sacar então? A partir da data de pagamento estipulada pelo banco, os trabalhadores poderão ainda realizar um saque em espécie do dinheiro com o auxílio Caixa Tem. Para isso basta você entrar na sua conta Caixa Tem, seleciona a opção saque sem cartão e depois clique em FGTS emergencial. Após isso, basta clicar em gerar código para saque, confirme com a sua senha de acesso ao aplicativo do Caixa Tem e depois marcar essas opções. O aplicativo então irá gerar um código válido por duas horas. E com esse código, basta se dirigir até uma casa lotérica ou um caixa eletrônico da Caixa e clique nas opções saque sem cartão. Então clique no saque FGTS e digite o código gerado no campo específico e o dinheiro estará liberado. Caso seja feito na lotérica, informe o código para a pessoa que está lhe atendendo. Gente, olha que maravilha! Você sabia já desse saque extraordinário? Quem é que tem direito? Essa medida beneficia todos aqueles com saldo nas contas do FGTS e não é necessária a inscrição no cadastro para ter direito ao saque emergencial do FGTS. E ainda, se o trabalhador possuir saldo na conta, poderá solicitar de forma online a retirada deste sem que isso afete as demais condições de saque para o restante do saldo acumulado no FGTS. Então esses detalhes agora do FGTS já estão disponíveis e também é possível consultar o saldo do FGTS no site da Caixa ou pelo aplicativo também para o telefone Android, para o telefone iPhone também e aí é preciso se cadastrar no sistema do banco antes de realizar a conferência. Como é que faz isso? Em uma das ferramentas de consulta, insira o número de identificação social Unis ou CPF. Basta clicar em cadastrar, preencha os dados solicitados e então confirme a sua inscrição caso não tenha conta e se tiver é só fazer o login, gente. E em seguida retorne à tela de acesso e entre novamente com o Unis e o CPF. A senha criada durante o cadastro, agora é possível você fazer o login usando o endereço do e-mail. Após realizar o login, será exibido já na tela inicial o saldo da conta mais recente e é possível selecionar ver todas as suas contas para checar os depósitos do FGTS de empregos anteriores ou no botão saldo total do FGTS. É isso que você vai ver se você tem dinheiro para sacar do SACRA extraordinário. Então ajuda a compartilhar esse vídeo porque mais pessoas têm que ver isso e eu vou deixar mais alguns vídeos aqui em cima para você continuar assistindo aqui no canal porque vale a pena estar bem informado. Deixa o seu like. Tchau. 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 Tchau.